E aí pessoal, galera, ó, tem quatro bexiguinhas ali, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aí ó, quatro bexiguinhas cheias d'água Eu vou, pessoal, vamos fazer um negócio aqui, um experimento aqui, né, eu vou dar, é, quatro tiros, claro, né, umas bonitinhas aqui Pra gente ver como é que se comporta, pessoal, a borracha, como ela vai se comportar desse jeito aqui, né Pra gente ver aqui, então eu vou deixar o celular na câmera lenta e vamos ver se a gente consegue, vou ter que pegar as burquinhas já Não precisa estar editando o vídeo aqui, né, pessoal, que eu não posso aparecer no vídeo É... Então deixa eu colocar aqui pra gravar, vamos dar tiro, pessoal, é... E aí vamos ver em câmera lenta, depois eu vou ver como é que eu deixo aqui em câmera lenta Pra gente ver como é que é a ondulação aqui, tá, como é o comportamento, beleza Deixa eu ligar aqui logo Aí, tá ligado Agora tem que ver uma medida aqui, que eu já medi pra mim não aparecer muito aqui, né Pronto, acho que daqui é o certo Vamos atirar da verde Vamos atirar da verde pra vermelha, né, uma de cada Pra vermelha, né, uma de cada Vamos começar aqui Vamos lá, gente, ó, aqui Dah to需 Tá Dave Ó É É É E aí E aí E aí E aí E aí Vem a área, a pressão Vem a área, a pressão Vem a área, a pressão Pronto Pronto Vamos tirar a tomada porque já foi né, isso aqui é só pra gente gravar Vamos ver se a gente consegue pessoal Pegar um bom quadro aqui Só pra gente ver aí pessoal, eu coloquei um parafuso Aí galera ó Esse parafuso ele não tá prendendo direito Ele só tá fixando né Aí eu deixei uma ré essa borrachinha galera Bem molinha Quando eu atirava só pra me testar Esse aqui ele dobrava Chegava até que assim ó Resultado pessoal, o tiro ficou mais xoxo mesmo Isso aqui cara É Com isso aqui ó, meio mole assim ó Se eu colocar uma borrachinha mais fraca aqui O tiro ainda sai e fica pior Realmente pessoal, ele ficou bem pra cima Tá vendo ó Ficou excelente pessoal A munição deve passar aqui Pessoal não tem perigo nenhum Já testei bastante ó Deve passar por aqui assim né Esse local aqui Que não sei se vocês perceberam Que a gente sempre atira com o xiringa Ele nunca fica com o ângulo reto Talvez vocês vão ver o ângulo aqui ó Então não pensa vocês que a munição Passa no meio não viu Geralmente ela passa um pouquinho mais pra cima Como eu Tem um vídeo aí que eu fiz O João já me perguntou desse vídeo Uma dica aí que ele não tinha entendido Faz tempo hein João Com o computadorzinho branco né Vocês vão ver aqui pessoal O ângulo mais ou menos Então é isso aí pessoal Vamos só ver o comportamento da ondulação Com isso aqui Que é Vocês viram aí pessoal Cara Ai galera Isso aqui numa esperinha Imagina você numa esperinha pessoal Né Ah memória Os bichos ainda estão tudo Com essa distância assim cara Ai cara pessoal E o pessoal está falando Isso aqui não é xiling profissional não Teve um menino Isaías né Que falou Drago Explica como atirar com o xilingue normal Porque xilingue profissional Não cara Isso aqui não é profissional não Esse aqui é normal A única coisa que ele tem Isso aqui Galera O cachorro começou a latir Tá bom já né Chega de falar pessoal Até mais aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí do resultado Espero que vocês tenham gostado aí do resultado